Logo mais tem Balanço Geral Marajó com as informações da nossa querida região marajoara. Um balanço do esporte, da polícia militar com todo o trabalho realizado no final de semana e também as informações das pautas sociais, a participação da nossa comunidade, denúncias de várias formas apresentadas aqui dentro da nossa programação, sem contar um conteúdo especial que nós preparamos sobre a produção e comercialização do camarão na região do Marajó. Olha só que lindas imagens que a gente conseguiu registrar. Tudo isso e muito mais 10 por meio dia no Balanço Geral. Eu espero por você.